O ator e produtor americano Danny Glover tem a habilidade de representar o homem comum. Isso ajuda a servir como irresistível ponto de identificação com o público em qualquer filme de que faça parte. Vocês se consideram profissionais? Na comédia, é pura sorte, ele vive o detetive Durão, cuja missão é encontrar a filha azarada de um milionário que desaparece no México. Só que ele vai ter que levar um sujeito sem sorte alguma, papel de Martin Short, para ajudá-lo a localizar a outra vítima de Urucubaca crônica. Nós estamos falando de uma garota que caiu de uma varanda no sexto andar e nem que se feriu. Já Rebobine, por favor, dirigido pelo cultuado Michel Gondry, tem Glover como o dono de uma videolocadora que pena para manter o negócio. Jack Black é o frequentador da loja que sofre um acidente e desmagnetiza todas as fitas. A solução que ele e o funcionário Mos Def encontram é refilmar em clássicos do cinema na base do improviso em versões impagáveis. O drama Os Anjos Entram em Campo gira em torno de um garoto que tem dois sonhos, viver com uma família de verdade e ver o seu time de beisebol ser campeão. Danny Glover vive o furioso técnico dessa equipe, que vai mal das pernas. Me dá bola! Não é culpa minha! Arranje novos defensores! Até que duas criaturas angelicais resolvem dar uma mãozinha. Colegas de cena da franquia Máquina Mortífera, Danny Glover e Joe Pesci interpretam dois amigos de infância em Pescando Confusão. Eles vão para um concurso de pesca na Flórida e se envolvem em tantas estripulias que acabam em uma caçada a um tesouro. Joe, o que está fazendo? Danny Glover está em cartaz no Telecine. E aí E aí E aí E aí TOMA